Fala meu povo Eu perdi até energia pra falar Eu busquei dentro de mim, mas não consegui This is Us voltou Cara, que maravilhoso, que série linda Que série que emociona Que série que arranca o nosso choro De dentro da nossa alma Sim Então, eu até twittei sobre isso agora This is Us sempre foi uma experiência Pra todo mundo que é fã Pra todo mundo que assiste desde o começo É uma experiência, sabe Conecta com lugares dentro da gente Que é muito difícil Às vezes, assim, porque cada um tem Trauma diferente, cada um tem um gatilho diferente E this is Us tem pessoas Muito diferentes ali dentro da história Então, acaba se conectando Com todo mundo em algum momento Se você não chorou nunca Ou não se conectou, não precisa chorar Mas se você não se conectou nunca Com nenhuma história de This is Us Parabéns, sabe? Porque eles são muito rasteiros Assim, na inclusão Eles conseguem ir muito na base Pra poder alcançar o máximo de pessoas possível E cara, esse especial que eles fizeram Desse episódio duplo Muito focado na quarentena É dolorido, sabe? Porque eu lembro lá em março Quando tudo começou no Brasil Da gente sofrer muito, né? A gente sofria muito A gente chorava A gente ficava chateado Ficava triste, preocupado E... E há pouco tempo a gente estava conversando Falando assim Cara, como vai ser Os conteúdos criados Levando em consideração Todas as mudanças que a humanidade sofreu Nesses últimos meses, sabe? E não tinha, né? A gente viu muitas estreias esse ano E todas eram estreias Que já haviam sido gravadas Antes da quarentena Ninguém esperava por isso Esse foi o primeiro Eu sei que tem alguns conteúdos especiais De quarentena Que foram produzidos Mas todos muito à distância Esse foi um conteúdo Focado na quarentena É... Aplicando distanciamento social Numa família E... Foi a primeira vez, assim E eu me vi em diversos momentos E eu não sei se vocês passaram por isso Querendo um abraço Querendo que eles se abraçassem Falando Tá tudo bem Vocês fizeram um exame Vocês ficaram quarentenados 20 dias antes E mesmo assim Eles não se abraçavam E eles não se tocavam, sabe? Eles não se abraçavam Mas é o correto, sabe? Sim E é maravilhoso A gente estar vendo um conteúdo assim Sim Porque outros conteúdos A partir de agora Vão aparecer E aí vai soar mais normal Esse tipo de atitude É dolorido Eu entendo que seja dolorido Eu senti essa dor, sabe? Eu vi a Kate ali se estragando Na porta da cabana E nada, sabe? Eles não podiam se encostar E é isso Mas é aquela parada Dói mais Ver a nossa sociedade Por causa de eleição Agindo normalmente Isso é mais dolorido Do que ver a Kate sofrendo Na porta da cabana Se respeitando Respeitando a vida do filho dela Respeitando a vida De quem está do lado dela Da própria mãe A série trouxe Nesses dois episódios Muitas questões, né? Passou ali Por tudo de importante Que aconteceu em 2020 Trouxe o caso Do George Floyd Eu acho que o próprio Roteirista da série Ele entendeu O caminho que ele estava Seguindo E percebeu Enfim Foi um momento De reparação Da própria história Com o Randall Sabe? Porque uma coisa É você ter Uma história Que conta A origem do Randall Colocando ele Como um menino negro Adotado por uma família De brancos E que nunca se encaixou Muito bem Mas que na hora Que ele fez Uma faculdade Em que tinham Outras pessoas negras E ele conheceu a Beth E ele Enfim Acabou se conectando Ali com ela E criando Uma vida com ela Que tinha As suas descobertas E que tinha Mais a ver Com a origem dele Com a ancestralidade dele Que estava resolvido E não estava Sabe? Existiam erros Na vida adulta Do Randall Que são os erros De uma história Contada por uma pessoa Branca E é muito interessante Porque assim O Randall Sempre foi o personagem Forte Decidido Que sabe pensar Nas coisas A longo prazo Que é o cara Que é Tem os problemas dele Mas a principal Característica De vida dele Desde criança E vai passando A adolescência E a fase adulta É que ele sempre Foi vítima Dos privilégios Que ele teve Por causa da adoção Sim E ele foi vítima Ele foi De fato Sim E ele sofre Ele tem ansiedade Ele não sabe explicar Isso é uma coisa Que eu achei Muito incrível Da série Assim de trazer No momento Que aconteceu O caso Do George Floyd Isso libertou O Randall De uma responsabilidade Social Que ele tinha Dentro do núcleo Familiar dele De proteger As pessoas Das dores pessoais Que ele tinha E das preocupações Que ele tinha E isso gerou A bola de neve Da ansiedade Então Eu sempre falo E gosto muito De repetir Pra vocês prestarem Atenção Nos núcleos Familiares Porque nós Cometemos erros Todos Cometemos erros Exato E existe Relação De pais e filhos Abusiva Sabe Que gera Ansiedade Que gera Muita angústia Dentro do coração Limitações Falta de tato Falta de respeito Por espaço Falta de respeito Por quem você é E as vezes Não é nenhuma Falta de respeito Por não gostar De você É por ser ruim É uma falta de respeito Por não ter conhecimento Por ignorância Mesmo E a gente precisa E eu gosto muito Da conversa Do Toby Com a Kate Em que a Kate Tá Enfim Maturando aquilo ali Que o Randall Disse pra ela E ela fala Do tipo Mas a gente precisa Quer dizer O Toby fala Que a gente precisa Fazer melhor Pros nossos filhos E é isso Sabe Porque Se a gente errou Até hoje Se a gente foi educado Pra errar Até hoje Em várias questões No momento que a gente Descobre o certo A gente não tem que sofrer Por tudo que aconteceu Já na nossa vida Por todos os erros Que a gente cometou A gente tem que refletir Sobre os erros E mudar daqui pra frente A gente só consegue mudar O futuro A gente não consegue mudar O passado E olha que impressionante Eles colocaram Numa segunda cena O Jack Rezando pela vida Dos filhos E aí ele Primeira pessoa Que ele pensa É no pai Que errou a vida Inteira com ele E aí ele liga Pro pai E aí o pai fala Eu rezava Pra que meus filhos Fossem melhor que eu E mesmo assim O Jack errou Que é um personagem Que a gente ama Não, ele foi melhor Que o pai Foi Mas ainda assim Ele cometeu erros E aí os filhos dele Nesse momento Identificam os erros Que ele cometeu E estão tentando Ser melhores Mas não existe mensagem Melhor pra 2020 Do que essa É um ano difícil É um ano que está Todo mundo passando Por muitas questões A gente está perdendo Amigos Parentes A gente está perdendo Muita gente no mundo Que mesmo que não sejam Nossos conhecidos Ainda assim É nossa família É nossa espécie Imagina quantas pessoas Estavam dando o seu melhor Antes da quarentena Sim E que de forma invisível Traziam uma vida melhor Pra gente Sim Porque tem tanta gente Que trabalha E faz coisas maravilhosas E a gente não tem noção Mas isso de alguma forma Afeta a nossa vida Sim E agora nesse momento Que essas pessoas Não podem dar o seu melhor A gente foi afastado De pessoas Que a gente Não tem consciência Não tem consciência Não sabe E a nossa vida Piorou E a gente fica Nossa vida está piorando E cara É aquela parada Aí vem Dizizãs Montão de problema E aí tudo Indo pelo cano E fala assim Calma É só um dia Né Vai dar tudo certo Sabe As coisas vão melhorar E está muito na nossa mão Sabe Que as coisas melhorem Eu acho que Foi muito primordial Que essa série Tivesse esse especial Agora Pra quem não sabe Semana que vem Não tem episódio Porque eleição Nos Estados Unidos E eu acho importante Que esse episódio Tenha saído agora Antes da eleição americana Eles têm uma questão Interna lá nos Estados Unidos Muito séria Pra ser resolvida E a gente também tem Daqui a um tempo Vai ser a nossa vez De resolver a mesma questão E é muito doido Assim Você ver esse tipo De conteúdo saindo agora A gente viu a Netflix Postando os set de Chicago Que conversa Com esse momento deles Aí agora A gente vê Esse episódio especial Do This Is Us Que pega tudo Que foi Vivido De importante De problema Em 2020 E bota em perspectiva E fala Cara Reflita Sabe Não tem problema Que há quatro anos Atrás Alguém tenha cometido Um erro E tenha escolhido Essa pessoa Pra liderar vocês Não importa Você não tem como Corrigir isso Você tem como Corrigir agora Que o que importa É o futuro É o que você vai Passar pra frente É o que você vai Fazer de transformação É o que você aprende É o que você faz Com esses erros Se está todo mundo De acordo Que existe um erro Faz melhor agora Sabe Você tem esse poder E todos os núcleos De This Is Us Trouxeram Essa discussão Do O que você pode fazer O próprio Kevin Sabe Que a gente terminou A temporada passada Com uma gastura Até sobre ele Por conta da discussão Dele com o Randall E cara Ele tomou decisões Corretas agora Sabe Ele está pensando E ele está vendo Em perspectiva Novamente a própria vida A Kate também Refletindo sobre Tudo que ela tem que fazer Sobre Sobre essa dor Sabe E eu achei tão bonita Essa discussão dela Com o Randall Sobre os protestos Principalmente E essa dor Que ela está sentindo Com o George Floyd E ele falar Mas sempre aconteceu Sabe E eu não vou Ficar aqui Sei lá Te abraçando Te dando apoio Porque tu está chateada Com o George Floyd Eu sofro com isso Desde sempre Desde que eu existo Desde criança E ele iria sozinho E cara Eu vi isso acontecer No Twitter Sabia Aqui no Brasil Porque Depois Do caso Do George Floyd Dos protestos E do movimento Black Lives Matter Eu vi Todos os criadores De conteúdo Que são negros Aqui do Brasil E que não tinham A atenção Devida da mídia E do público Receber muita atenção E Eu vi muito Criador de conteúdo E eu nem gosto Muito de julgar As pessoas assim Mas eu vi muito Criador de conteúdo Dando Muita atenção A essa exposição Dos criadores negros Como se esse fosse O momento De colocá-los Num pedestal E dizer Olha Eles sempre existiram E as pessoas Nunca prestaram atenção E aí eu estou falando De todos Não só dos negros Dos outros criadores De conteúdo Dando esse palanque Aqui E colocando eles Em evidência E tudo mais E eu fico imaginando Exatamente o sentimento Que eu tinha Quando eu via isso Em rede social Que eu ficava pensando Tanto faz O que você está fazendo Hoje Eles sempre existiram Eles sempre fizeram O trabalho deles E eles não sempre Foram seus amigos Não tinha gente ali Se relacionando Com gente Que sempre esteve No mesmo ciclo social Enfim Que se encontrava Nos eventos E por que Que nunca deu Esse destaque antes Por que Que agora Depois do Você está ajudando E aí eu ficava pensando Não Eu tenho que fazer O que eu sempre fiz Sabe Eu tenho que virar E falar assim Ah da mesma forma Que eu vou recomendar Fulaninho que é branco Eu vou recomendar Fulaninho que é negro Como eu sempre recomendei Tipo Assista fulano Assista ele Vai lá Sabe Onde ele está Criando o conteúdo De ele assistir Então Eu tinha um raciocínio Que eu via Que era meio desconfortável Para muita gente Durante esse ano E recebi muita mensagem De gente questionando Esse meu pensamento E hoje Quando o Randall Falou isso Eu falei Cara é isso Sabe A minha dor Não é maior Não é porque Eu acordei hoje Que eu tenho que acreditar Que o mundo inteiro Estava dormindo comigo Exato Se o despertar Foi meu Eu que lute A partir de agora A responsabilidade Do despertar é sua Porque já tem gente Aí sofrendo Lutando e vendo A verdade Há muito tempo E aí Quando aconteceu Essa parada Do Black Lives Matter Eu coloquei em perspectiva O machismo Do tipo Sempre foi uma realidade Para mim Não é porque Vários homens Começaram a perceber Agora Que eu tenho que parar E ficar dando comida Na boca Não tem que bater pau Não sabe Tipo Nossa é verdade Eu percebi que o machismo Existe Não O trabalho é agora A reparação é agora Exato Parabéns que você descobriu Então bora que eu já Meio que estava indo Então vem comigo Sabe Eu não vou ficar aqui parada Te dando comida na boca E te aplaudindo Porque você percebeu agora Eu gostei muito Desse posicionamento De roteiro Do Randall Sabe Porque ele foi Verdadeiro Cacete Ele está sofrendo A vida inteira E lindo Ele sair dali Entrar no carro Ligar para a terapeuta E falar Cara eu fiz uma escolha Óbvia Eu fiz uma escolha Que a sociedade Me fez ter Eu sou um cara rico De alta sociedade Eu sou um recorte Diferente de um negro Na sociedade Eu fui criada Por uma família branca Óbvio que eu escolhi Uma terapeuta branca Era óbvio Faz parte da minha vida Essa escolha Ele levou a consideração Vários levantamentos de Freud Ele ia levantar A imagem da mãe Da mãe Exato Ele buscou o óbvio Para ele E ele falou Não Eu preciso conversar Com um terapeuta negro Tá Aí entra uma parada boa Porque a gente não sabe O que aconteceu Com a mãe do Randall Gente O Randall vai ter uma mãe Na história A mãe do Randall Sobreviveu E o William Não tinha noção disso Não Porque assim A gente já viu O William voltando Para casa Depois daquela situação Do ônibus A gente já viu Ele voltando E viu que não tinha ninguém É Ela voltou a vida E ela realmente Saiu dessa Sumiu Tipo Sem o filho Ela não voltou Para o Randall Para o William É Então ela criou Uma vida ali Eu não tenho A estrutura emocional E que bom Que ele vai conseguir Um terapeuta negro Agora para conversar Porque Ele vai ter uma mãe negra Ele vai ter Não teria porque Essa história voltar Se ele não tivesse E assim Eu acho O que eu acho Mais bonito Na poesia De This Is Us É que são Minutos Que mudam A história Completamente Caraca É uma reviravolta Tão gigante Mas a gente A gente pensou Que não A gente pensou Que só os filhos Né Deles ali Iriam Carregar a história Para frente Nossa E de repente Vinha a mãe Do Randall E muda tudo Não E assim Enfim Esses dois episódios Me fizeram refletir Sobre muita coisa Como eu já falei Várias vezes Em outros conteúdos Nesse ano E como todo mundo Eu passei pelo aniversário Do meu pai Na quarentena Pelo dia das mães Pelo dia dos pais Todos vocês passaram Por isso Dia dos namorados Páscoa A gente viveu Tudo isso em quarentena Meu aniversário Né E E o meu pai É uma pessoa Que pessoalmente Está muito desconfortável Desde março Porque eu não encosto nele Desde março E ele evidencia Isso o tempo inteiro Sabe O quanto ele está desconfortável Com essa minha decisão De não querer encostar nele Porque ele é uma pessoa Muito sensorial Assim E E hoje Vendo This is us E vendo O valor Que a vida De quem a gente ama Tem pra gente Eu me sinto Até mais em paz Sabe Comigo mesmo Assim De ver Tantos momentos Importantes Em sequência E a escolha Que eles faziam Pela saúde Pela vida Não Eu não vou te encostar Sabe Não Eu não vou quebrar A quarentena Só porque você fez o teste Três vezes Só porque você Está aí Quarentenando Há 20 dias Só porque você Sei lá Descobriu que é imune Ao covid Não importa Sabe Eu estou Tendo aqui Tendo aqui uma relação Com você Mas eu vou ali Ter uma relação Com a minha família E eu não posso Correr esse risco Eu preciso proteger Todo mundo que eu amo E ninguém se encostou Nesses episódios Tirando o Kevin E a noiva dele Ninguém se encostou Sabe Tirando a Betty Randall Também E o Toby Mas eu achei Até delicado Da série Porque o Malik Foi para a casa deles Para comemorar Um ano de namoro E a gente não Viu isso acontecer Eu achei delicado Da série Até porque você Está falando de Adolescentes E a mensagem Precisa ser muito Correta Tipo a Betty Falar Malik estava Quarentenando 20 dias Antes de vir Para cá E ele foi Vai fazer uns hambúrgueres E é isso A gente não viu nada A gente não viu Adolescentes se beijando Se encostando Comemorando hambúrgueres E ficando com a cabecinha Junta Nada A mensagem Foi correta E é maravilhoso Porque assim Eles estavam Num momento feliz Eles estavam De comemorar O namoro Um ano de namoro Um ano Eles dois estão namorando Há um ano Sim Sim E aí de repente Eles tem um papo Fenomenal na escada Esse papo É incrível É lindo É lindo Porque é uma troca E é um respeito E existe uma cumplicidade E o Redo fala Cara Nesse momento da minha vida Você é o meu melhor amigo É Porque ele não consegue Desabafar com ninguém Nem com a terapeuta Sim E era preparo Para esse Chegar no momento Ele falar Cara Não Eu preciso De um terapeuta negro Isso E aí o Malik Ele respeita esse momento Sabe Ele se emociona Cara É lindo demais Meu Deus Você é maravilhosa A sequência inicial Do primeiro episódio Toda aquela sequência Da quarentena Nossa Da evolução Da quarentena Me tocou muito Sabe Eu chorei muito Nesse início Porque É muito difícil Você Ver a transformação Da sociedade Acontecendo Depois Óbvio O tempo foi passando Ali a gente viu Quase que Um mês de história Praticamente Foi Foi Mas É muito delicado Assim Você ver tudo Que você passou Sabe Lá no começo A neura Do álcool em gel A neura da máscara E não poder abraçar Abraça Não O Arnold chegando em casa É E esquecer Para Fica aí Ele tira a roupa Na porta Limpa as mãos Foi tudo muito Foi muito Sensível Assim Pra mim Ver cada etapa De tudo Que a gente já viveu Esse ano Ainda mais a gente Que Oficialmente Somos considerados Os seres mais insuportáveis Da nossa família Existem brigas Constantes Dos dois lados Aqui Tanto com o lado Do panda Quanto do meu lado Porque E assim Constantes Ontem Eu liguei pra minha Exato Então assim É dolorido É fisicamente Presente Na nossa vida Essa Essa insistência De que todo mundo Tem que se cuidar De que a gente Não quer perder ninguém E que a gente Tá respeitando E que se for necessário A gente não vai ver ninguém Sabe Então É muito dolorido E Cara Eu tô falando De todo mundo Eu não tô falando Do tipo Vocês são alecrims dourados Não Eu tô falando De todo mundo Eu tenho certeza Que muitos de vocês Aí do outro lado Estão e viveram A mesma coisa Esse ano Então assim Há um respiro Pro nosso espírito Certo E eu acho Que nenhuma série Conseguiria se conectar Tão bem Com a gente Com tudo Que a gente viveu Nenhuma série Conseguiria traduzir Em palavras Tudo que tava Muito engasgado Dentro de muito De nós Porque realmente This is us Não existe Nome mais Perfeito E a gente Tava muito confortável Vendo uma história Contemporânea Basicona Em que ficava ali Intercalando Anos 80 E contemporâneo E nunca foi Tão contemporâneo Do tipo Hoje Sabe Do tipo Meu Deus Eu passei por isso Hoje É muito conectado Eu queria só Tá chorando de novo De novo Eu queria só fazer um comentário Antes que eu esqueça Da delicadeza do roteiro De colocar os amigos Do William e da Laurel Que são os pais do Randall Sendo presos Por estarem distribuindo Panfletos na rua E o William e a Laurel Achar isso um absurdo Social E o William Falando Tipo Não Mas eles são fortes Eles vão sobreviver Tá tudo bem Porque sim Faz parte do dia a dia Da pessoa negra Passar por isso Por essa opressão Sem explicação E fazer essa correlação Exatamente com o que o Randall Estava passando no futuro Desse esclarecimento social Do que é a vida Da pessoa negra Na sociedade E você vê a dor Dos filhos Né Das filhas dele E Enfim Da própria Beth Que ela perdeu o pai Que não conseguiu ver Exato E toda metáfora de vida Da sua vida Estar pendurada Entre dois postes feios E é isso É o que tá E o que vai ser É feio E a gente sabe Que a filha do Randall Vai se transformar Numa assistente social Que cuida de crianças Abandonadas Né Que faz esse gerenciamento ali E E é isso Isso somos nós Né É a gente pegando Exatamente a frase Que a Beth fala No final do segundo episódio É a gente pegando As nossas perdas As nossas dores Criando cercas E fazendo a nossa vida Levantando A cerca Nada mais é Do que pedaços de pau Que vai ligando Sabe Uma coisa ou outra Cada dor É uma madeira Daquela cerca Cada perda É uma madeira E se você pensar E se você pensar Na filha do Randall Ela pegou A dor do pai De ter sido Uma criança abandonada A história A história da origem Da família dela Que foram perdas De muitos anos Atrás E toda aquela construção Que aconteceu A gente não sabe Qual vai ser a história Da mãe do Randall E vem essa mulher De repente Que passou por uma vida Como usuária de droga Sabe Que abandonou Um marido Um filho pra trás Porque Como que ela sumiu O que aconteceu Depois disso O que ela construiu Depois disso Sabe Quem é essa pessoa Eu fiquei imaginando Os ganchos Que a série tá dando Porque assim Tem história Pra 10 temporadas Ela pode ter uma vida Ela pode ter uma vida O que é normalmente Utilizado Nas séries Miserável E o Randall Vai ser a luz No fim do túnel Mas eu acho Muito difícil Eu espero que não seja Eu acho muito difícil Desenhar Exatamente o que todas As séries fazem Eu espero que ela seja Uma mulher incrível E é exatamente isso E um dos filhos Delas é terapeuta E vai atender o Randall Não precisa tanto Nossa Não seria incrível Mas não precisa tanto Mas eu espero muito Porque assim O William Ele teve a catarse Dele pessoal Junto com o Randall Mas eu acho que Nesse momento Em que o Randall Tá se tornando Uma pessoa mais forte Seria mais difícil Pra ele encarar Uma mulher forte Porque talvez Ele esperasse Uma mãe Que sofreu Pra ele poder ajudar E cuidar Mas eu não acho Que o Randall Esteja nesse momento De cuidar mais Sabe Eu acho que ele tá No momento de aprender E a mensagem da série Sobre o lado do homem Que sempre é doutrinado Pra ser o forte Pra aguentar a dor Pra aguentar a pedra E ele fala isso Pro Kevin Ele fala Quando o Kevin fala Eu vou ter uma filha mulher O que você tem Pra me dizer sobre isso Ele falou Cara você não vai saber fazer A sua esposa que vai saber Ela vai ser mais forte que você Ela vai saber mais E só escuta Sabe Só segue o baile mesmo Porque tu não vai saber É porque nesse momento Que é pego nessa fragilidade É Você só precisa realmente Da mãe É E aí Pum Brota a mãe E aí brota a mãe E assim Eu tô com meu coração Despedaçado E ao mesmo tempo Muito grato Por esses dois episódios Como eu falei Eu acho que nenhuma série Conseguiria se comunicar Tão bem com o nosso coração Como This Is Us Eu tô completamente emocionada A gente esqueceu De falar alguma coisa Provavelmente sim Nada Ah eu queria falar Do Alzheimer também E a lição que o Toby fala Pro nosso querido Eu esqueci o nome dele O marido da Rebeca O Miguel O Miguel A mensagem que o Toby fala É muito importante Eu queria muito Reforçar essa mensagem Pra todo mundo Que segue a gente Que possa ter Qualquer caso depressivo Qualquer caso de ansiedade Lembre-se sempre Da mensagem Que o Toby falou Sabe É um dia de cada vez Nossa mas Eu vou ter isso sempre Eu tenho os meus gatilhos Sim Se é algo crônico Você vai ter isso sempre Mas pensar nisso Dá gatilho Então Pense na felicidade Que você quer ter Na sua vida E lute por ela Sabe É pela felicidade Que você tá lutando Não é contra A doença Ou a condição Psicológica Ou psiquiátrica Que você tenha E é tão bonito Essa mensagem E o que o Miguel faz É tão bonito Sabe Por que que a gente Vai pegar o atalho Vamos viver Ah mas é um caminho Muito longo É um caminho Muito longo Tudo bem Mas eu não sei Se eu vou conseguir Tudo bem Mas vamos Sabe Não vamos já desistir Porque a gente tem medo De vamos E se cair no meio Do caminho Caiu Mas a gente fez Sabe A gente foi Enfim Eu tô assim Estateuada Chorando Aos prontos De zizãs Né gente Voltou pra nossa vida Uh É isso Graças Semana que vem Então eleição Nos Estados Unidos Não teremos episódio Não teremos vídeo Nós já tivemos episódio A gente tem que ver assim Já tivemos Já tivemos Eles adiantaram Porque eles são maravilhosos Eles são incríveis E não dava Pra cortar Não dava Enfim Terceiro episódio Vem aí depois Então na semana Posterior E é isso Estaremos aqui Falando com vocês Depois do episódio 3 Porque é This is us Né This is us Obrigada a todo mundo Que tá aqui Preciso fazer um convite Entre no nosso grupo De This is us No Telegram Tá bom Olha cara Tá vendo aquele mensagem Eu dei um berro lá Tem mais de 400 pessoas No grupo Todo mundo gritando Falei sim Entra lá no grupo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Obrigada por ter assistido Até aqui Lembrando que Cara This is us Não existe crítica Não existe review Não existe análise Não existe nada Além de Vamos nos abraçar Virtualmente Que nem a gente Aprendeu na série Porque é isso Sabe É a gente se conectando Através do outro Porque empatia É isso Não existe nada Mais empático Do que assistir This is us Vim aqui Conversar com vocês E receber os seus Abraços Exato Obrigada A todo mundo Que tá aqui Beijo A gente se encontra Depois no terceiro episódio Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri